Com apenas dois anos e quatro meses de vida, o pequeno Misael é um verdadeiro guerreiro e luta contra uma doença genética rara, chamada de síndrome Peliseus-Meserbach também conhecida como PMB, que afeta o sistema nervoso e impede a comunicação do cérebro com os outros membros do corpo Com três meses o médico começou a mexer o pescoço, ele não mexia nada do corpo Aí ele falou assim, não, não é normal, aí ele pegou e falou assim, vou falar uma coisa para você Ele não está normal do jeito que ele está, se você esperar muito pelo SUS para ir atrás para ver o que ele tem, ele não vai resistir A gente foi conseguindo fazer exames, 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 até chegar o diagnóstico que ele tem Foi muito dolorido, porque a gente não imagina ter uma criança especial em casa, né? Para acompanhar o tratamento do filho mais novo, Jéssica e Nathanael tiveram que reorganizar a vida De tantas idas e vindas de Maracajú para Campo Grande, onde é feita a maioria dos procedimentos clínicos Há cerca de um ano, a família decidiu mudar de vez para a capital Eu não estava aguentando mais, só eu aqui, só uma tia minha que estava vindo me ajudar, me ia para o hospital, levar as coisas para mim Assim, só eu sozinha, eu falei, ah, não dá certo mais, eu estou já esgotada Eu falei, não, vamos dar um jeito de vir embora, porque não dá certo Aí a gente acabou vindo embora E a mudança não foi só de endereço, mas também na rotina deles O filho mais velho, de apenas 10 anos, já entende bem os motivos Eu fico muito triste com isso que está acontecendo com ele Mas tomara que melhore, né? Porque eu gostava de ficar lá, só que tive que mudar para cá, que ia ser melhor para ele Nestes quase dois anos e meio, além da síndrome, outras comorbidades atrapalharam o seu desenvolvimento Hoje, o Misael já está bem melhor, mas para ele poder viver, precisa se alimentar E isso é feito por meio de uma sonda, ligada ao estômago O problema é que o suplimento que ele precisa está em falta na rede pública de saúde E para comprar, custa cerca de 70 reais a lata, que dura apenas três dias Está em falta o leite, aí ele mama por sonda, às vezes não tem frasco Ele só se alimenta por sonda, daí não dá para estar faltando as coisas para ele, a gente tem que ir se virando Os pais explicam que, por ser rara, a síndrome do filho não tem classificação internacional E por isso, não conseguem benefício por parte do governo Para arcar com as despesas, o casal tem contado com o apoio de amigos e familiares Agora, se apegam na fé e no exemplo de força que o pequeno Misael tem demonstrado É um guerreiro mesmo, pela história, desde os três meses de idade até agora, é um guerreiro A gente nunca espera, né? Mas graças a Deus ele está indo bem Confiança Confiança, primeiro lugar Deus, primeiro lugar, fé